Oi eu de novo aí rapaziada beleza eu sou Nathanael estou aqui para mais um vídeozinho mais um vlog no canal que que eu vou fazer hoje nesse vídeo aéreo novamente rapaziada tá é eu vou mostrar essa revitalização de uma rua que que é isso eu tenho 36 anos só de 1984 e quando eu nasci essa rua já era emburacada então vou mostrar para vocês que tá revitalizando deu quase meio milhão custo dessa rua é o calçamento esgoto tudo passando se vão ver ali e quando finalizar essa obra eu mostro o resultado para vocês acompanha e se inscreve compartilha que como sempre é nós um rejunte misturado e frita o dedo nesse like meu você não tá dando like por quê Oi rapaziada eu sou Nathanael está com mais um vídeo mais um vlog no canal com vocês beleza é eu vou mostrar para vocês hoje aqui a revitalização da servidão aurico Leopoldo Rodrigues tá rapaziada você quer de para queda aí no canal se inscreve compartilha beleza que é nosso tudo junto e misturado aí tá bom é vocês podem ver essa rua e rapaziada ela é tá toda sendo revitalizada tá só para vocês ter uma noção é essa rua aí rapaziada tá ela eu sou de 1984 essa rua aqui já era assim de chão então eu tô com 36 anos aí aqui vocês vê mais ou menos né que tem muito tempo aí que tá tentando revitalizar né então aí vocês podem ver ó ó o que ela tem umas parada uns negócio ali com buraco tinha colocado ali uma caixa né deixa eu Deixa eu virar aqui O drone aqui pra vocês Vocês podem ver que foi colocado Aqui Vocês podem ver E até onde vai a revitalização Eu não sei rapaziada, eu sei que O valor dessa obra aí é 441 mil reais Quase aí rapaziada, beleza Então não é Pouca grana né Mas só pra mostrar pra vocês aqui Beleza rapaziada, tá revitalizando Certo Vou levantar aqui o gimbal pra vocês Aqui ó Tá Aqui vocês já conseguem ver bem Ali ó, naquela parte ali que eu queria estar mostrando pra vocês Vamos chegar lá mais pertinho E vamos estar mostrando pra vocês Estamos a 98 metros e 48 de altura Tá Ó, vocês podem olhar aqui Essa obra aí ó E esse canteiro de obra O que que é rapaziada Olha lá a caixa lá Tá aberto o buraco ali Vai dar pra mostrar pra vocês Ó Ó, vocês podem perceber Que aqui nesse canteiro de obras É É onde eles fazem a Né, vou descer aqui pra vocês verem Onde é que eles fazem tudo O que é de concreto Que vai pro baixo ali de esgoto É feito aqui mesmo Né, ó Vocês podem ver aí Ó Aí fica aquela casinha ali Ó Vocês tão vendo aí Ó E naquele chão ali Onde eles fazem todo Os apetrescos Né rapaziada Aí ó Vocês podem ver aí Né E vamos tocar pra frente aí Na manhã Né rapaziada Tamo com 8 minutos ainda De bateria aí Vocês desculpem aí A barulhada de carro Aí rapaziada Que eu tô gravando a tela aqui E vocês ao mesmo tempo Estão vendo A rua em cima Agora chegou aqui na parte Que eu queria mostrar pra vocês Ó Eu acho legal Ó aí rapaziada Ó Mostrar aqui De primeira mão pra vocês Ó A revitalização Dessa rua aqui Beleza Faz muito, muito tempo Rapaziada Que tão fazendo aqui Beleza Tá lá né E Imagina Eu tô com 36 anos Rapaziada Então é muito tempo Né Imagina Antes ainda de eu nascer O seu de 84 Né rapaziada Então eu sei que Eu não sei até onde Vai revitalizar Rapaziada Beleza Mas nós vamos Tocar ali Outro buraco Que foi tapado Ou lá Outro buraco Ó Vocês podem acompanhar aí Ó Certo Vou subir o drone Aqui rapaziada Cadê a integridade Na casa do pessoal Aí né Ó Vamos subir aqui Né Tamo com 16 satélites Aí Tá E vamos tocando Aí pra frente Rapaziada Vamos ver É Até onde que vai Essa buracada No chão aí Não sei se Se vai muito longe Mas Né Tamo aí Se eu subir aqui Mais Uns 100 metros Aqui rapaziada Dá pra ficar Top Aqui Deixa eu parar ele aqui Só subir ele aqui Pra vocês verem Aguenta aí Aê Agora Deixa eu subir Mais um pouquinho Aí rapaziada Ah Eu acho que tem mais Lá embaixo ainda Ó Ih Vai embora Eu tô A 270 metros De distância Rapaziada Do meu ponto Aqui Aonde eu decolei Aqui Certo Ó Então Eu creio Que essa rua Aqui Até Lá na frente Lá Ó Antes daquele pasto Lá Ó Eu acho que vai ser Revitalizado até lá Rapaziada Beleza Aí ó Tá dizendo Rapaziada Essa tremida aqui Dá de lado Se eu não me engano Isso aí é porque Desarma o gimbal Rapaziada Eu esqueci de botar Naquele modo suave Decolei aqui Porque o sol se pôs Né Então dá aí rapaziada Só pra vocês ficar Acompanhando com a gente Aí Tá Depois que tiver tudo Calçadinho aqui Eu mostro ela completinha Ó Se tu ver a rua A tua direita Da tua tela aí Você vai ver Que tá tudo calçado Também era da mesma maneira Rapaziada Só que já tem tempo Né Que Ó Certo Tem a casa da minha tia Passando ali Já passou Na realidade Né Ó Vocês podem ver Rapaziada Ó Aí ali é só O loteamento É 419 metros E lá Como de costume Você já sabe Praia do Campeche Certo Ó Agora aqui ó Vou mostrar aqui Outros locais Pra vocês Pra acabar essa pandemia Aí a gente vai ter Muito lugar aqui na ilha Pra mostrar pra vocês Né rapaziada Lagoinha lá embaixo Ó Tem as casas aqui Ó Agora eu vou fazer o retorno Aqui ó Beleza Aí eu vou deixar Um fundo musical Pra vocês aí Valeu Tchau 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 Tchau